O original da putaria hein, música nova, segue lá no Instagram, arroba o original da putaria Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem pepeca Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem pepeca A ideia do véio, não tem conversa A ideia do véio, não tem conversa Pega a peça desse tipo, pega a peça Chega a peça, RL pega a peça Pega a peça, maluqueiro pela peça Que ela joga a xereca Joga a xereca na peça Joga a xereca na peça Joga a xereca na peça Joga a xerequinha na peça A ideia do véio, não tem conversa Joga a xereca na peça A qualidade do som, nosso motivo Joga a xereca na peça 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 O original da putaria, não tem conversa Pega a xereca na peça Pega a xereca na peça Na peça Na peça Pega a xereca 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 na peça